Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Você tá chegando aqui nesse canal aí, já aperta o botãozinho vermelho aí no cantinho do vídeo aí Já se inscreve, vou te dar um bom motivo pra isso Todo dia nós temos aqui um vídeo novo no canal, todo dia às 8 horas da manhã E sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Você já tá inscrito, já sabe que a missão é transmitir pros seus amigos aí a boa notícia aí de ter vídeo todo dia às 8 horas da manhã, ok? No vídeo de hoje aqui nós estamos passando aqui pela região de Itapetininga, interior de São Paulo Vamos precisar reabastecer o nosso poçante, vamos dar uma entradinha na cidade Então, desta forma, vamos conhecer aí a cidade de Itapetininga aqui no interior de São Paulo E vamos que vamos, que é o que tem pra hoje, pessoal É isso aí, vamos nessa, sem mais delongas, sem muita enrolação Bem amigos, voltamos aqui novamente Já estamos aqui no município de Itapetininga Estamos aqui na rodovia Raposo Tavares, BR-270 E vamos aí conhecendo um pouquinho da cidade aqui de Itapetininga Nesse ponto aqui, o meu GPS não tá me informando os bairros Deixa eu ver o outro GPS aqui, se eu consigo pegar alguma referência de bairro Mas a princípio eu estou sem referência de bairro Vamos seguindo aqui, vamos pegar essas referências aí pelas placas, né? Enfim É, o outro GPS aqui Tá informando que esse bairro aqui é o bairro É, não, nem tem bairro, era o nome de uma chácara Nem tem nome de bairro também Tá, então eu tô sem referência de bairro aqui Aqui é a saída pra Tatuí Tá, quem vai pra Tatuí Observe, é, vou informar pra vocês o seguinte Se vocês estão trafegando com veículo de ANV Aqui na região só tem um posto de ANV lá em Tatuí Aproximadamente uns 40, 50 km daqui E tem um posto de ANV aqui em Itapetininga Um único posto Você que é morador da região aí É... Depois me confirma aí Se é isso mesmo Entendeu? Eu tenho um inscrito aqui no canal O Moisés Mora aqui em Itapetininga Não sei o local Mas sei que ele mora aqui em Itapetininga Vai tá vendo esse vídeo aí Comenta aí, Moisés Desde já Já mando pra você Meu grande abraço aí pra você aí Tá? Tudo de bom pra você aí Espero que você esteja trabalhando aí Mesmo em home office Nesse período de afastamento aí Eu sei que a coisa tá difícil pra todo mundo Mas eu espero que Deus esteja te abençoando aí Nessa... Nesse posicionamento aí Tá bom? Mas comenta aí a respeito do posto de ANV aí Dá uma força aí pros inscritos aí Porque essa informação é super importante Pra quem tá trafegando pela região aí Tá bom? Então... Estamos seguindo aqui Região de Itapetininga Rumo aqui ao... Posto de abastecimento com o GNV De acordo com as informações Deixa eu ver aqui o nome do bairro Que fica Porque eu tenho um aplicativo Específico Que mostra Todos os postos de GNV Do Brasil inteiro Esse... Esse posto Ele fica num bairro chamado Vila Camarão Tá? Pra lá que nós estamos indo Vila Camarão Tá? O nome do posto é Alto Posto Camarão E vamos seguindo pra lá A gente tá reabastecendo O nosso poçante Estamos a uma distância Aproximadamente De 5.3 km A nossa direita aqui Nós temos aí a Suascaria e lanchonete Do alemão Tá? Eu não consigo informar pra vocês O nome dos bairros É... Não tenho referência em nenhum dos GPS Nenhum dele O Waze não dá referência O Meps não dá referência O meu outro GPS não dá referência Então eu estou... Apenas sei dizer pra vocês Que eu estou Na região De Itapetininga Ok? Então vamos seguindo aí Com as belas imagens Da região aqui Tá? O sinal aí Hoje tá um dia Meio... Meio duplado Meio... Tá limpando Enfim O dia hoje tá Mais ou menos Mas ainda assim Não tá comprometendo aí As belas imagens da região Aqui nós temos a saída Para o centro da cidade Nesse trecho aqui A rodovia tem limite De 80 km por hora Até porque a gente Já considera aí Trecho urbano, né? Olha aí, olha aí, pessoal Itapetininga Olha aí, ó É isso aí, ó Olha aí, ó Itapetininga Esse trecho aqui Vai virar a capa Do nosso vídeo Pode ter certeza Depois você Visualiza lá Quando eu fizer a edição Esse pedacinho do vídeo Aí vai virar a capa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá É... Já tá no meu visual Aqui do... Do GPS O posto Ele é bem próximo Da rodovia Então não iremos Adentrar muito Na cidade Não iremos adentrar muito Na cidade E já estamos bem próximos A 2,8 km Do nosso Alvo Do nosso Destino Porém eu não irei finalizar O vídeo lá, não Tá? Não vou finalizar, não A gente vai abastecer E vamos seguindo aí Com as belas imagens Da região Ok? Então Vamos visualizando aí, ó Aí nós temos de ponto turístico Aí, ó As cidades Buri, São Miguel, Arcanjo E... Acho que é o Campo Bonito Ali, ó Tem saídas ali Pra essas cidades aí Que são cidades turísticas Aqui da região Ok? Lembrando a todos aí Eu vou deixar uma dica Quando você vê uma placa marrom Como foi essa Que passou agora no vídeo aí Essa placa marrom Ela indica ponto turístico, tá? Ponto turístico Cada cor de placa Tem uma informação aí Azul é uma Verde é outra Amarelo é outra E assim sucessivamente Eu não me lembro de todas elas Vou ser sincero pra você Não me lembro Olha aqui Nossa marcação aqui, ó GNV 500 metros Olha aí Estamos chegando No nosso É... Digamos assim A nossa parada Principal aqui, ó Tá? Então Vamos seguindo aqui Vila Camarão Olha aí A coisa do bairro aí A placa de acesso Ao bairro Vila Camarão E a nossa placa de acesso Também ao GNV Aqui Então Vamos dar uma saídinha Aqui da rodovia Para que nós possamos Estar Abastecendo Nosso poçante Desta forma Estaremos Podendo Prosseguir Com a nossa viagem Sem Nenhum tipo De complicação Ok? É... Pessoal Apesar de nublado aqui A região é bonita Vou ser sincero pra você É... Vocês sabem que eu sou amante Do verde Então Quando eu pego Umas paisagens assim Que demonstra Muito verde Eu Sinceramente Fico Muito satisfeito Aqui demanda um pouquinho De atenção Aqui nesse cruzamento Vamos seguindo aqui O nosso posto Já está aqui No visual Ó o posto Camarão aqui Inclusive na placa Não tá informando O GNV Mas eu já vi Ah vi Tá informando sim O GNV não tá nem tão caro Assim né Vamos dar uma pausa Aqui rapidamente E voltaremos já já Bem amigos Carro já abastecido Vamos seguindo aqui Vamos Retornando aqui Pra rodovia Ok? Vamos aí Registrar As belas imagens Aqui da região Aqui a gente pega Aqui sentido Angatuba Foi daqui que a gente veio Vamos seguir lá Adiante Ok? Um videozinho rápido aí Pra gente Registrar mais um pouquinho Dessa região Bonito aqui De Itapetininga Aqui no interior De São Paulo Tá? Então é Apenas uma passadinha Rápida aqui Na região de Itapetininga Fizemos aí Um abastecimentozinho Rápido E vamos registrando aí Uma outra oportunidade Com um pouco de tempo Iremos dar uma circulada Até porque Eu estarei pegando Algumas informações Da região Pra estar passando Pra vocês aí A respeito aqui Da região aí Ok? Então vamos Seguindo aqui Vamos nessa aqui A hora é boa Carro abastecido E nós temos a saída Aqui pro Bairro de Bancários Que acordo com as placas Eu já informei Que eu não tenho O registro dos bairros Ali onde era o posto Eu tenho informação Que ali é o bairro Vila Camarão A única informação Que eu tenho Bairro Vila Camarão E nós vamos Seguindo aqui Atravessando A cidade De Itapetininga Ok? Vamos atravessando aí Uma região bonita Nós estamos Com uma altitude De 700 metros De altitude Pessoal Altitude aí Semelhante A altitude De São Paulo São Paulo gira Em torno aí De 700 A 850 metros Dependendo Do bairro Que você tiver Estamos em uma altitude Aí Digamos De altitude De São Paulo Tá? Agora nesse ponto aqui 708 metros Então Tá oscilando aí Na faixa Dos 700 metros Tá? Aqui ó A gente tem que se ligar aqui Porque se você for reto Vai se perder A Raposa do Tavares É pra cá É pra cá Que nós iremos Pra lá Vai pro Como se fosse Pro litoral É pra esse lado aqui Que nós iremos Ok? Vamos seguindo aqui Continuamos aqui Na rodovia Raposa do Tavares E agora nós iremos Já estaremos Saindo aqui Da região De Saindo aqui Da região De Itapetini Então se você Chegou até aqui Nesse vídeo Pessoal Já deixa seu like Sinal que você gostou Do conteúdo Eu posso Estar trazendo Mais conteúdo Igual a esse aí Pessoal Tá bom? Quero desejar a todos Uma semana abençoada A todos Cada um de vocês Possa estar Trabalhando Nas suas devidas profissões Que Deus possa Estar abençoando Vocês nessas áreas Deixar um grande abraço Pro meu amigo Moisés Morador aqui Da região De Itapetininga E Essas belas imagens Da região De Itapetininga Interior de São Paulo Eu peço a vocês Que não deixem De voltar aqui Amanhã às 18 Teremos vídeo novo No canal E Falo pra vocês Que eu estou indo nessa Mas conta mais um pouquinho Das belas imagens Da região Porque é o que tem Pra hoje Pessoal É volto Para o salão Dirie Eu estou indo Porque é isso Que é o que tem E o que tem Além dos seres Que é o que tem 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 E o que tem E o que tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL